O que aconteceu? Eu... eu caí! Você acha que pode subir nas minhas costas? Talvez possamos subir desse jeito. Acho que sim. Obrigado, senhor. Obrigado. Vamos. Aqui vamos nós. Só mais um pouco, né? Isso. Vamos. Agora. Agora. Numa distribuição top-tape. Crossbow. As aventuras de Guilherme Tell. Criado. Criado. Comentemente. Criado. Criado. TRIADO. Criado. 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 E no. Hoje, no rastro do amuleto, versão brasileira Al Amor. Cale-se, ou vai ser o centésimo bom samaritano a morder na isca nessa faca. Agora, meu amigo, eu queria saber. Você é por acaso grande, rico o suficiente para pagar pelo prolongamento dessa sua vida miserável, que está neste momento prestes a acabar? Crossbow, as aventuras de Guilherme Del. Crossbow, as aventuras de Guilherme Del. Episódio de hoje, O Amuleto, versão brasileira Al Amor. Edgar? 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 É melhor você entrar, venha. Sabe, ele é fascinado pelos uniformes. Não consigo fazer entender que eles são maus. Edgar? Edgar? Você sabe quem é o nosso convidado? Esse é Guilherme Del. Fique aqui até esses homens irem embora. Eu moro só com o garoto.